E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse lindo canal e hoje aqui a gente vai fazer uma brincadeira um pouco diferente. Vocês gostaram bastante daquele vídeo que foi... Você conhece o Dudu Beteiro de verdade? Que foi basicamente um Kiss do Dudu Beteiro e eu mandei bem. Ou será que eu mandei mal? Vai conferir lá depois desse vídeo aqui. Então eu decidi fazer a brincadeira um pouco diferente, gente. O que eu vou fazer aqui? Eu basicamente vou pesquisar no Google. Sim, gente, eu vou procurar no Google por Kiss do Dudu Beteiro. Então vamos ver se isso daqui vai dar bom ou não. Então vamos embora, gente. Já vamos lá meter aquele Kiss louco. Você sabe que eu sou o rei do Kiss, então aproveita, cara. Eu sou o Rogério Beteiro, então se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo e assiste esse vídeo até o final. Tamo junto? Vamos nessa, então aproveita. Então vamos para o primeiro. Você sabe de tudo sobre o Dudu Beteiro feito por Victor Augusto. Então vamos embora. Qual o verdadeiro nome do Dudu Beteiro e do pai dele? Vamos lá, gente. Tem o Banana e Dodô, Eduardo Beteiro e Fabiano Beteiro, José Afonso e Carlos, Dudu Beteiro e Biano Beteiro. Gente, isso daqui é fácil. Eduardo Beteiro e Fabiano Beteiro. O cara tá fácil. Quem é o fiel companheiro do Dudu Beteiro? Cademo Gamer, Nimpu, Lucas Notte, André Detona ou Victor? Não sei aqui, amigão. Tá, eu vou colocar aí Nimpu porque eu acho que é o mais provável. Tá, eu vou chutar, vou chutar no Nimpu, vai. Ainda consegui acertar, meu filho, mas vamos lá. O Dudu Beteiro mora em que cidade? Ei, meu amigo, aqui tem Itapetininga, que eu não sei onde fica, eu não tô lembrando. Tá, beleza. Coritiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá, meu? Essa aqui eu vou tentar dar um aster egg pra vocês. Só de alguma coisa pra vocês, gente. Azul, tá? Azul. Mas eu vou marcar Coritiba aqui porque esse kiss deve estar desatualizado. Dudu Beteiro já gravou vídeo de Minecraft? Tem, talvez, sim, nunca, não e não sei, gente. Provavelmente, vocês, quem é mais antigo aí, até que é um pouquinho mais novo também, porque o Dudu Beteiro gravou aí, né, recentemente. Então, sim, gente, o Dudu Beteiro já gravou Minecraft. O Dudu já fez live? Fácil. Sim, eu sempre vejo. Sim, só vi algumas vezes. Não, ele nunca falou. E é claro que não. Gente, esse daqui é fácil, cara, fácil. Esse daqui é igual sobrenome de japonês, cara. Tá na cara, velho. Olha esse daqui, ó. Sim, eu sempre vejo. O Dudu Beteiro já sortiu mil Robux na live dele? Já, gente. Isso daqui, ó. Tem até, ó. Claro que não é mentira. Sim, não. Talvez, sim, ó. Até ganhei mil e quinhentos. Não, isso daqui, ó. Sim, ó. Sim, sim. Qual o nome do irmão Dudu Beteiro? Fácil. Rolo de papel higiênico. Rafael Beteiro. Rafael Beteiro. Talvez algum dos dois primeiros. Nenhum. Isso daqui, de novo. É sobrenome de japonês. Tá na cara, ó. Isso daqui, ó. Simples, cara. Simples. Rafael Beteiro. O Dudu Beteiro tem quantos anos? Dica. Ele nasceu em dois... Ué, mas peraí, ó. Um ano, oito anos, treze anos, noventa e nove anos. Nem nasceu nove anos e já morreu. Gente, não tem nenhuma aqui certa, meu filho. Não tem nenhuma certa aqui. Porque provavelmente o 15 é do ano passado. Mas daí, ano passado, o Dudu tinha onze anos, gente. Onze anos. Ele tinha onze anos. Não, ano passado não, né? Basicamente... É, é, é. Vocês não entenderam, né? 2021. É, é. 2021 só é que antes de dezembro, tá? Mas daí provavelmente ele teria o quê? Onze anos. Só que agora ele tem doze. Mas nenhuma tá certa aqui. Porque aqui tá nove, um, oito, treze, noventa e nove. O mais próximo aqui é o treze. Mas eu sei que não vai ser o treze. Porque provavelmente vai ser daqui pra trás. Não tem como ser de agora. Então não tem como ser treze. Então vai ser nove anos. E se eu errar, eu juro que eu fico triste. Porque eu criei toda uma teoria pra fracassar. Vamos ver. Acertei, paisão. Acertei. Eu já falei pra vocês, gente. Eu sou o rei dos keys aqui nesse jogo, cara. Nesse jogo não. Nesse método. Eu sou o rei dos keys. Não tem como. Eu sou o melhor cara que faz keys. Pode me desafiar pra qualquer keys. Eu sou o melhor. O Biano está puxando pra cá? Não. Talvez. E sim. Cara, aqui, aqui, aqui é complicado, cara. Aqui é complicado. Vamos lá. Vamos analisar o cenário. Não estão fazendo muita live, obviamente, né? O Dudu e o Biano estão viajando, basicamente. Pra quem não viu os vídeos deles lá no Rio de Janeiro, tá muito lindo. Vai lá conferir também. Porque, ó, eu tô de olho em você, cara. Então não tem como tá puxando na cal com essas situações todas, né, galera? Eu não sei se eu coloco sim, talvez, ou não. Não sei se pode ser agora. É aquilo, gente. Mas pode ser também do passado esse keys, né? Mas eu vou aqui, caraca. Talvez, talvez nunca é a resposta. Então fica entre o sim e o não. E aí, cara, qual que eu devo responder? Ou eu respondo o não ou o sim? Hum, vamos lá. Duni, duni, te salame, mingue. Solvete, coloreio. Escolhido foi, vou. Ó, escolhido foi ou não, hein? Vamos ver aqui qual que é a boa. Vai, não. Isso, boa. Qual o nome do Discord do Biano e do Dudu? Família Beteiro, inscritos mitos, loucos do todinho, fazenda dos beteiros e família... Ô, fazenda dos beteiros ficaria legal esse nome, hein? Ô, fica a dica, cara. Ficaria muito massa esse nome. Mas, beleza, gente. Pra quem não sabe ou os inteligentes de plantão, quem é afobado já ia clicando nesse primeiro. Mas isso tá escrito errado, meus amigos. Isso tá escrito errado. Ó, tem um H aqui. Mas, obviamente, é o último. Vamos clicar aqui e provavelmente eu vou ter acertado todos. Vamos lá. E foi. Vamos lá. Opa, 10 barra 10. Biano Beteiro. Você é o pai do Dudu. Amoroso, simpático, bom e fiel. Adeus. Ah, patrão. Sou o rei dos keys, beleza? Mas como tá muito curto esse keys, eu vou pro próximo, beleza? Tem mais um pra gente jogar. Segura a onda. Você realmente conhece o Dudu Beteiro? Feito pelo Miguelito Rosito. Vambora. Quantos anos o Dudu Beteiro tem atualmente? 2021. 9, 13, 11, 8, 10, 12. Basicamente, aqui é 11, família. E ele acertou. Boa, cara. Você sabe a idade do Dudu Beteiro de 2021, pelo menos. Qual o seu nome inteiro? Eduardo Gabriel Beteiro, Dudu Gabriel Beteiro, Dudu Beiro, Dudu Felipe Beteiro, Dudu Gabriel. É o primeiro, gente. Eduardo Gabriel Beteiro. Qual o nome do seu pai inteiro? Baiano Gabriel Beteiro, Fabiano Gabriel Beteiro, Piano Beteiro, Fabiano Felipe Beteiro. Ei, 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 não acredito. Meu Deus, cara, eu esqueci dele. Ah, nossa, velho, peraí que eu confundi tudo, mano. Eu pensei que, ah, eu confundi o sobrenome, não acredito nisso. Cara, pior, como é que eu dei um mole desse? Ah, vambora. Qual o nome do seu irmão? Rafael Beteiro, família. Vai, Rafael Beteiro. Ele já teve música no seu canal? Se sim, qual o nome? Não teve música? Sim, Funk do Bom de Batata. Sim, Funk do Bom de Queijo. Cara, esse daqui... Peraí, teve mais uma música, hein, amigão. Aí tu elaborou uma pergunta, porque deveria ser sim, não, talvez e não sei. Mas você elaborou uma pergunta, cara. Porque, tipo, basicamente, basicamente, você poderia fazer aqui várias coisas. Você poderia elaborar. Ele teve música? Sim, teve várias, mas vamos lá, gente. Sim, Funk do Bom de Queijo. Acertei. Qual o nome da sua mãe? Josevalda Isabela e Simone. Ah, cara, isso aqui é Josevalda. Mentira, não é Simone, né? Vamos lá. Opa, acertei 5 de 6. Eu dei uma olha ali, eu interpretei mal a pergunta ali do nome inteiro do Biano, mas dá pra passar um paninho, né, gente? Vamos lá. É incrível. Você acertou 5 de 6. Que tal desafiar os seus amigos e ver quão bem eles vão igual a você? Opa, gente. Então, se vocês quiserem tentar aí, vocês já pegaram spoiler, porque viram eu responder, né? Eu tô de olho, não adianta ir lá, acertar tudo e falar, opa, acertei tudo. Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte. Vamos nessa. Então, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu, tamo junto. Cara, não se esquece de se inscrever. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, eu não acredito nisso ainda. Mas vamos nessa, gente. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Valeu, tamo junto. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho